Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos contar um pouquinho da história da trajetória de Daniel Azulaine. Bom, se você nasceu em 1970, 1980 ou 1990, você deve lembrar muito bem dele. Bom, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 30 de maio de 1947. Ele é desenhista, cartunista, educador, artista plástico e representou o Brasil muito bem lá fora. Ele foi o criador da turma do Lambi-Lambi. Vou deixar a fotinho aqui pra vocês. Ele foi ídolo de uma geração. Ele trabalhou na TV, ele tinha um programa, nas décadas de 70, 80 e 90. Então, em 1967, ele criou o Capitão Sol para o jornal Sol do Rio de Janeiro, que era um jornal em formato de tabloide, que circulou entre setembro de 1967 e janeiro de 1968. E em 1968, ele criou a tira do Capitão Cipó, que foi publicado no jornal Correio da Manhã. Ele também foi um dos criadores da vinheta do Jornal Nacional de 1972 a 1974. No final dos anos 70, ele apresentou um dos quadros do programa infantil Perilimpimpim, que eram transmitidos pelas emissoras de televisão educativas, a TV Cultura e a TVE. Ele também fazia parte do programa com bastante popularidade. E nesse programa, ele tinha um quadro chamado Mãos Mágicas. Então, em 1980, ele foi para a TV Bandeirantes e ficou lá até 1992. Então, ele fazia atividades divertidas para as crianças, esquetes e incluíam pessoas, atores vestidos como personagens. Em 1975, ele criou a turma do Lambi-Lambi, que era formada por um grupo de personagens infantis. O sábio professor Pirajá, a Galinha Cozinheira, Chicória, a Sonhadora, Ritinha Tagarela e o grande mágico Pipa. E também o tímido Piparote. Também tínhamos a Arteira Damiana, o Marabalista Tristinho e a Vaquinha Vaidosa. E também tinha a Metida, cantora Gilda. E entre os quadros que mais encantavam as criançadas, tinha ele ensinando a desenhar, fazer dobraduras, origamis e confecção de brinquedos feitos com materiais recicláveis. E ele acredita que foi um dos pioneiros a trazer isso para a TV. A poder brincar com coisas que a gente tinha em casa, que a gente ia jogar fora. Não fazer as crianças querer comprar produtos, brinquedos novos. E sim a poder aproveitar aquilo que a gente já tinha. E também incentivar a imaginação. E o mais importante de tudo, a preservar o nosso meio ambiente, o nosso planeta. Muitos artistas se apresentavam no programa dele, como Barão Vermelho, Roupa Nova. E no encerramento dos programas, Daniel Azulay sempre trazia a seguinte frase. Ele se despedia das crianças dizendo, fio, algodão doce para vocês. E isso tudo resultou em um grande sucesso. E a turma do Lambi-Lambi se transformou em livros, brinquedos, vários produtos licenciados, shows de teatro, discos musicais. Daniel Azulay acumulou vários prêmios nacionais e internacionais. Ele utilizava roupas, um macacão, tinha um jeito bem de moleque, passava tranquilidade, um sorriso simpático. E a voz aguda, um verdadeiro meninão que os pais enxergavam como um grande amigo para as crianças. Um amigo mais velho. Ele teve seus cartões publicados nos Estados Unidos. Foi o primeiro artista brasileiro admitido na Sociedade Nacional de Cartões. Ele também foi convidado pela empresa de correios e telégrafos aqui do Brasil, os correios. E ele desenhou símbolos, carimbos e aerogramas de Natal. E para divulgar a imagem do Brasil no exterior. Ele também foi personalidade do ano, internacional da criança. E foi convidado pelo governo americano para representar o Brasil. Em 2020, ele recebeu um prêmio de voluntário na categoria artista. Então, ele ajudava várias ONGs aqui no Rio de Janeiro. E ele disse o seguinte, assim que ganhou o prêmio. Então, depois que o programa dele acabou, saiu do ar. Ele criou a oficina do Daniel Azulaine. Uma oficina para as crianças, pessoas, aprenderem a desenhar. Ele também apresentou um programa, oficina de desenho com Daniel Azulaine na Banho de Rio, em 2000. E depois o programa começou a ser exibido em rede nacional. Ele também fez um especial no Canal Futura, na TV Rá-Tim-Bum. E depois que ele saiu da televisão, ele criou sua oficina de desenhos, espalhada por várias cidades. Inclusive, o foco principal era o Rio de Janeiro, onde ele morava. E atualmente ele estava fazendo um tratamento contra a leucemia. Porém, como ele estava em um ambiente hospitalar, no hospital, ele acabou contraindo o novo coronavírus. E acabou falecendo em março de 2020. E ele surgiu num tempo onde não existia muitos recursos. Animação, não tinha... O computador ainda era bem lento, eram coisas bem precárias que davam para ser feitas pelo computador. Então, ele conseguiu revolucionar, assim, uma geração a criar. Fazer as crianças terem imaginação. E ele trouxe várias inovações para uma época que ainda não tinha muitas coisas. Muitas coisas ainda não existiam. Muitas coisas não eram pensadas, como pensar no meio ambiente, reciclar coisas que a gente vai jogar fora. Transformar esses objetos em brinquedos, em diversão. Trazer uma vida útil para coisas que a gente ia descartar. Criar a imaginação das crianças. Ensinar a desenhar. Trazer um mundo da arte para essas crianças. E ele disse que muitas dessas crianças que ele cuidou lá, que ele ensinava, pequenininhas, Hoje são gratas a tudo que aprendeu com ele, que hoje elas são grandes cientistas, criadores de projetos de robótica e tal. Então, tudo através do ensinamento, conhecimento. E hoje ele diz que hoje a gente tem tudo. Tem animação, tem a tecnologia 3D. Tem muitas possibilidades. Então, ele deixou essa frase. Então, ele deixou a seguinte frase. Que no computador você pode descobrir um mundo de possibilidades e transformar o mundo. Então, a gente tem o poder nas nossas mãos. É só saber utilizar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se ele marcou sua infância, se você lembra dele, mesmo que bem por alto, deixa aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.